Atenção, esse vídeo possui palavras de baixo calão. Fala meus amigos invasores, tudo bem? Estamos aí de volta em mais um vídeo aí do gameplay, acho que é o primeiro gameplay invasor aqui, né? Então, vocês já estão vendo aí que é o Ghost in Goblins, mas não é qualquer um Ghost in Goblins, não tem nenhuma opção aqui. Porcaria, não tem nada. Deixa eu sair daqui. Aí, não tem nenhuma opção. Aqui tá o Arthur aqui com a sua namorada aí. Piquenique no cemitério, né? E vocês devem ter percebido que no vídeo, em um dos vídeos aí que eu postei no canal, eu postei o vídeo do Ghost in Goblins do NES, que eu postei como arquivo morto lá do canal NESBTV, né? E não foi por acaso que eu... Oh, caramba! Mas já... Não foi por acaso que eu postei aquele vídeo lá. Eu já... Oh, Cacilda! Eu postei aquele vídeo lá justamente pra copiar algumas piadas que tem lá daquele vídeo. Oh, passou um... Vamos dar uma porrada com o Firebrand agora. Deu, beleza. Um! Vai, filhão! Ai, caralho! Vocês devem estar se perguntando por que que eu tô fazendo desse jogo, porque... O gameplay do Ghost in Goblins nunca é demais, né? É mesmo? Essa versão tem algumas diferenças. Vai, filhão! Ai, caralho! Filho da puta! Esse é o problema dos portáteis, né? Fica tão comprimido... Oh, caramba! Vamos lá, tamo quase lá. Caramba! Filho de uma puta! Game over, já! Game over, já! Ah, aqui tem um continue. Vamos ver se vai dar onde que ele vai continuar. É, deu pra ver que ele é um pouco mais facilitado, né? Entre aspas. Sai, seu filho de uma égua! Cadê? Cadê o cara? Ah, toma aí, ô seu filho de uma puta! Vamos abrir as portas da janela! Aí, abrimos a porta da esperança. Esperança é o que precisa pra passar esse jogo aqui. Vocês sentem, e se isso vai até afetar o filme, como assim. E aí, abrimos a porta da janela! E aí, abrimos a porta da janela! Muita concentração, ó. Vai tentar. Aê! Concentração! Concentração! Isso aí! Passamos de primeira. Depois de morrer 300 mil, a gente passou de primeira. Tenga esse cara de pau, vai! Aqui tem mais um amuntur. Tem os Shrek que tem que matar os Shrek. É mentira! Oh! Cruz, cara. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bom, aqui foi facilitada um pouco essa parte aqui dos ogros aqui, dos Shrek aqui. Eles não vêm correndo. Eles não vêm correndo na tua direção, mas esses filhos da puta, eles dos pássaros vêm. Que má puto. Olha, ele vem dando uma arrasante lá pra cima, esse filho da puta. Caralho! Foi. Conseguimos. Ah, o cara tá com fogo por trás. Beleza. Bem, é isso aí galera. Espero que tenham gostado desse gameplay aí que foi uma bosta. que esse jogo aqui foi programado pelo capeta, né? Não pode. Então, espero que tenham gostado aí. deixe o seu like aí, favoreitem o vídeo aí, compartilhem com seus amigos aí. E até a próxima então e falou! Tchau! 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 Tchau!